Música Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira, especial 100 anos do PCB. Em 25 de março de 2022, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, completa 100 anos, símbolo da resistência na ditadura, o partidão foi determinante para a consolidação da democracia no Brasil. O PCB, agora apenas um retrato na parede, e que me dói, pode-se contar a história do Brasil, dizia lá o nosso poeta, do jeito que se quiser, mas se não incluir nessa história o Partido Comunista Brasileiro, a pessoa estará vendendo. Ferreira Goulart. Eu sou o João Rodrigues, e na sequência da nossa série de entrevistas sobre o centenário do PCB, converso hoje com o jornalista Francisco Almeida. Um dos grandes nomes da luta democrática no Brasil, Francisco Inácio de Almeida, nasceu no interior do Ceará, em novembro de 1939. Almeida ingressou no antigo Partido Comunista Brasileiro, PCB, logo após a vitória da Revolução Cubana. Ao visitar a Ilha Caribenha, em 1961, conheceu figuras de peso nos combates contra a ditadura de Fulgêncio Batista, como Blas Roca e Ernesto Che Guevara. No PCB, Almeida trabalhou com Luiz Carlos Prestes, em Moscou, e com o retorno dos comunistas ao país no Bojo da Anistia, em 1979, participou da direção máxima da agremiação, ao lado de figuras respeitadas, como o Giocondo Dias, Dinarco Reis, Salomão Malina, Hércules Corrêa dos Reis, Geraldo Rodrigues dos Santos, Paulo Elisiário Nunes, Sérgio Augusto de Moraes e Roberto Freire. Com a transformação do PCB em PPS, em 1992, tornou-se o primeiro secretário-geral do partido. Hoje, é um dos principais articuladores do Cidadania 23, tendo, ademais, um livre trânsito junto à intelectualidade nacional. dedicou vários anos de sua vida à Fundação Astro Gildo Pereira. Rádio FAP Almeida, um combatente da democracia Almeida, 100 anos de fundação do PCB. O que temos a comemorar? Temos que comemorar porque não houve, no Brasil, nenhuma organização política que tenha existido tanto tempo e tenha colaborado tanto para encaminhamento de solução para as grandes questões dos brasileiros. Não só a questão democrática, mas a questão de oportunidades iguais para todos, o desenvolvimento do país. Todas as questões são muito importantes e em todas elas nós estávamos envolvidos. A questão, por exemplo, dos indígenas. Os indígenas também, nós, juntamente com o Cândido Rondon, nós também colaboramos no sentido de identificar e batalhamos, e houve êxito para os indígenas, de eles terem as suas comunidades asseguradas, os seus terrenos, as suas terras próprias. Isso é uma coisa importantíssima para nós. E nós continuamos nessa batalha. Hoje, por exemplo, as questões essenciais, oportunidades, sobretudo porque há um grande número de brasileiros sem oportunidade de emprego. Outra coisa, empregos com bons salários, escola de qualidade e para todos. E nós também, na área da saúde, o atendimento, nós somos um dos partidos que foi responsável pela criação do Sistema Único de Saúde, do SUS. E nesse trabalho, nós tivemos Sérgio Arouca, que era um deputado federal nosso, era um médico, deu uma riquíssima contribuição. Foi ele o principal responsável pela articulação e criação do SUS, o Sistema Único de Saúde que nós temos, o Sistema Público de Saúde que nós temos hoje no Brasil. Fundamentalmente se deve a um trabalho desenvolvido por nós, pelo nosso partido, articulado com outras forças, evidentemente. Nós somos um partido pequeno, nunca tivemos condição de sozinho resolver as coisas. Nós sempre colaboramos, estamos atentos e fazendo com que outras forças participem conosco da construção de grandes resultados para este país. O senhor falou sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Quais outros grandes avanços o PCB ajudou a construir? As conquistas do partido, elas são vinculadas à conquista dos brasileiros. Nós não tínhamos força como partido de sermos os responsáveis por tudo. Nós tínhamos as propostas que nós levávamos para outras forças políticas e daí vinham os resultados para a sociedade brasileira. Então, nesse plano, nós colaboramos. Todas as grandes conquistas da sociedade brasileira tiveram a presença nossa, como força que estavam estimulando, propondo e estimulando fazer isso ou aquilo. Então, nesse plano, já falei sobre a questão, por exemplo, da presença negra no Brasil, foi uma coisa importantíssima a força nossa nesse plano. E assim como a questão negra também dos indígenas e assim das mulheres e diferentes forças que existem no Brasil, nós estivemos sempre integrados com elas. Uma coisa importantíssima é que o Brasil, por exemplo, é um país que vem sofrendo sempre cargas violentas contra a democracia. A dificuldade de a gente vir construindo a democracia do Brasil sempre é muito pesada. Então, nós devemos sempre estar atentos a isso e o partido sempre colaborou no sentido de ir construindo uma democracia cada vez mais ampla, mais aberta, em que incorpore todas as pessoas, não tenha separação entre pessoas. Então, essa é uma grande contribuição, uma das mais ricas nossas. Agora, como identificando, entendendo que só somos uma força pequena, agora de muita força no sentido de apresentar propostas e trabalhar para que elas se realizem. Essa é a nossa bela contribuição para a sociedade brasileira. Jorge Amado, Ferreira Goulart, Oscar Niemeyer. O PCB teve figuras históricas no seu quadro. Quais foram as principais personalidades? O Brasil sabe e vivenciou isso durante muitos anos. Os comunistas tiveram figuras, assim, fantásticas. A começar, ainda nos anos 30, tendo atraído para suas fileiras uma figura que é de registro histórico no Brasil durante todo o tempo, que se chama Luiz Carlos Prestes. Assim como Prestes, um terreno da cultura. Por exemplo, figuras como Jorge Amado, como Caio Prado Júnior. Tem gente que não acaba mais. Na poesia brasileira, um Ferreira Goulart. E outra coisa, compositores. As pessoas nem sabem. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. O Gonzaguinho, o filho do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinho, foi companheiro nosso. O Ferreira Goulart disse, ninguém pode escrever a história desse país deixando de lado o Partidão. O PCB. Em todas as áreas, na ciência, umas figuras excepcionais. Então, não há área, não há área da sociedade brasileira em que não esteja, não tenha a presença de algum, alguma figura ligada ao Partidão, ao PCB. Isso em todas as áreas, nenhuma delas em que não haja essa força que colaborou de uma forma, algumas vezes nós cometemos erros, nós em alguns momentos da nossa trajetória, mas isso é natural, é do ser humano. E como nós somos formados por seres humanos, nós também cometemos os nossos erros. Agora, sempre buscando fazer da melhor forma. Jocondo Dias. Jocondo Dias. Jocondo Dias, uma figura excepcional. Salomão Malina. Salomão Malina era uma figura de origem judaica e Malina participou da Segunda Guerra Mundial. Foi uma das figuras que foi, junto com outros nossos companheiros. Foram figuras de... Armênio Guedes é outra figura também, excepcionalíssima. Acho que é uma figura maravilhosa. Nós até fizemos um... O Zé Lito fez um filmete com o filho dele. O nosso Astrogilda era ainda jovem. Quando soube que o Machado de Assis estava doente, foi fazer uma visita na casa dele. E todos os velhos amigos do Machado de Assis que estavam lá disseram Que garoto maravilhoso, está preocupado aqui com a... Vim aqui preocupado com a saúde do Machado. Quer dizer, era uma figura de uma cabeça maravilhosa. E foi ele um dos principais responsáveis. Foi ele, vamos dizer, o coordenador. Foi ele quem articulou as pessoas para a criação do partido. É uma excepcional figura. O Astrogilda é um nome que marca a nossa trajetória. E não é de graça que a fundação se chama Astrogilda Pereira. É para ele ser permanente entre nós. O senhor está no partido há mais de 60 anos. Quais os princípios se mantêm fiéis no partido ao longo desse centenário? Eu acho que o conteúdo principal é com relação à necessidade de a gente cada vez mais mudar a realidade brasileira. A realidade brasileira, nós somos um país imenso, uma população gigantesca, um território muito rico de produção. Então, precisa que esse país maravilhoso, ele tenha uma população que tenha oportunidades iguais. Possa estudar, que possa se desenvolver, possa ser, como todos, felizes. Não ter uns que são donos de tudo e outros que não têm nada. A sociedade precisa exatamente atender aos interesses de todos. E aí é a importância do trabalho que o partido vem desenvolvendo. Esse é o centro da atividade do partido em toda a sua trajetória. É liberdades e oportunidades. Esse é o elemento central. Oportunidades para todos. Não é para alguns que têm condição. É para todos. A gente batalhar por essa oportunidade para todos. Junto com as questões de democracia. E nós sabemos que a questão democrática, ela tem sido a nossa realidade internacional. Nós somos um partido vinculado à realidade internacional. Nós temos sofrido muito, exatamente, que as implantações que nós fizemos de uma nova sociedade eram de ditaduras. Não eram democracias. Eram de oportunidades imensas para todos. Agora, o controle da máquina era uma coisa sempre complicada. Então, a necessidade, e nós aqui jamais imaginaríamos de ter um governo autocrático aqui, de jeito nenhum. Nós sempre tivemos governos autocráticos no Brasil. Poucos foram aqueles que não foram autocráticos. Nós precisamos de mais liberdades e mais condições de oportunidades para todos. Almeida, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de lhe ouvir sobre o que esperar para o futuro. Quais os principais desafios do partido para os próximos anos? Percebe-se que a forma de organização que a sociedade tem, como sindicatos, associações de moradores, grupos, as próprias ONGs, as dificuldades hoje são gigantescas. Então, ninguém sabe o que é que vem à frente. Então, o importante é que a gente tenha a cabeça sempre antenada em torno da realidade que ela vai mudando. E a gente mudando também a partir da realidade. Nós não podemos ficar presos a concepções e práticas do passado. As próprias concepções e práticas do século XX já estão desaparecendo no século XXI. E nós estamos no começo do século XXI. Então, nós precisamos estar atentos para a realidade e considerando a necessidade de ir alterando essa realidade de uma forma cada vez de maior democracia e maiores oportunidades para todos. É esse o centro das nossas preocupações. Fora daí, não tem outra preocupação. Francisco Almeida, jornalista, escritor, 60 anos de militância no partido. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br